Música 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 Mica da incomoda, iguanga ito muatima, kandi yesu ya lenechete Mica da incomoda, iguanga ito muatima, kandi yesu ya lenechete Dumbo tizi, na odotizi, ma latize, munguwa yesu Tu não tizi na latinze Tu não tizi na latinze Jum go, ó Jesus Tu não tizi na latinze Jum go, ó Jesus Miki, Miki, Abertura Miki, a diffus dalam oeste Pidu adha dito populera Grandi esu, yara necheje Miki, Miki Tiki, 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 t Um tizze, na la tizze Um tizze, na la tizze Ogu o Yesu Ano anza, giva kwa ho Um tizze, na la tizze Na la tizze, ogu o Yesu Aplausos